Buenas Che! Nesse vídeo aqui vamos fazer um mate das nossas quatro folhas que a gente trabalha. A primeira folha é a folha envelhecida, é a safira exportação. A segunda é a madrugada, folha fina. Essa terceira é uma coxilha verde defumada. E essa última é uma martin ferro, uma folha bem amarga também. Vamos fazer o blend dessas quatro folhas aí. Começamos então o mate com a pura folha que é a mais amarga, que ela é tipo uruguaia. Depois vamos misturar essa madrugada folha fina, que fica um mate bem amargo. Esse chimarrão aqui vai demorar para lavar bem. Vou botar uma pitada da erva defumada, particularmente eu não sou muito fã dela, mas é bom dar uma variável. E essa aí é a martin ferro, que é uma erva bem amarga, que dá um sabor bem diferenciado no mate. Tchê! Depois de ter misturado as folhas, vamos dar aquele tombo para dar aquela cevada. Lembrando que esse chimarrão aí é bem prático de fazer, bem fácil. Chimarrão que não entope. Pode usar qualquer tipo de bomba aí que não vai entupir. Lembrando que é um chimarrão bem amargo, né pessoal? Não tem problema de estômago aí, de insônia. Nem é bom tomar de tarde, porque isso aí tira o sono. É o chimarrão para tomar de manhã, para tu começar o dia bem ativo. E é isso aí, meus amigos. É um blend das nossas folhas que a gente vende aqui a granel. Eu sempre misturo um pouco de cada das nossas ervas ali, para dar sempre um mate diferenciado no chimarrão. E no mais, era isso aí. Peço que vocês dêem o like, se inscrevam em nosso canal e fiquem com Deus.